E olha só, ontem eu fui acompanhar a inauguração de um espaço super incrível que busca valorizar a autoestima e, claro, o nosso sorriso. É o Instituto Illuminare da querida Jéssica Cardoso. Vamos conferir todos os detalhes agora. E hoje é um dia de estreia e o Pode Entrar não poderia ficar de fora. Estamos na noite de inauguração com a querida Jéssica, que já tem, eu posso até dizer assim, ainda é uma bebê no mercado por ser recente, mas ao mesmo tempo com grandes sonhos. Afinal, ela realiza sonhos através de sorriso. Exatamente. Esse é o nosso objetivo aqui na Illuminare, transformar os sonhos das pessoas através do sorriso. Porque a autoestima, ela é tudo, a mentalidade e tudo está envolvido, muito ligado à estética, além da saúde bucal. E aqui a Illuminare é um sonho realizado para mim, para a minha família. Nós temos uma novidade aqui também, nós temos um atendimento odontológico domiciliar. Como assim? Explica para quem está em casa essa novidade. Pessoas acamadas, pacientes com necessidades especiais, idosos, a gente faz um atendimento todo personalizado e humanizado na sua casa. Então a gente também tem esse serviço aqui na Illuminare. Carita Leal, super referência como mulher, como paciente da clínica, como mãe de três filhos, super jovem. As pessoas falam assim, qual o segredo da beleza? A gente sabe que muita coisa vem de dentro, vem do biotipo, mas vem também do autocuidado. Falei alguma mentira, Carita? Não, nenhuma, Mônica. A gente tem que se cuidar, né? E eu já faço procedimentos estéticos há algum tempo com a Jéssica. Semana passada eu fiz um bioestimulador, eu estou sempre me cuidando, estou sendo buscando. E para quem busca é pelo Ultraform MPT, que é o procedimento mais atual do momento, que as famosas estão amando. Doutora Carol, fala para a gente dos mil e um benefícios que ele tem, né? É, Ultraform é um procedimento que todo mundo está procurando. Começou em São Paulo e agora veio aqui para a Teresina. Muitas pessoas já estão utilizando. Ele estimula o colágeno, ele remodela as gordurinhas para quem está insatisfeito com aquela pelezinha caída. Até para a papada? Exatamente, ele quebra a gordura da papada sem precisar de nenhum corte. Que é assim, consultório maravilhoso, confortável e você dá aquela conferida no final. Tem coisa melhor? Então vem você também. Inclusive, quem procura por serviços de ortodontia, a doutora Thalita Duarte, né? A gente sabe que tem muito procedimento que deixa você cada vez mais confortável, inclusive para o tratamento ortodonte. Sim, eu estou aqui para convidar vocês a conhecerem o nosso espaço, a nossa clínica e conhecerem os nossos tratamentos. A gente trabalha com a ortodontia aqui, tanto voltado para adultos, né? Também como voltado para criança, criança também usa aparelho. E aqui a gente oferece todos os tipos de aparelho. Aparelho convencional, aparelho estético. Também trabalhamos com alinhadores invisíveis, né? Que a gente está tendo uma procura bem grande. Os pacientes não querem mais colocar ferro na boca. Então a gente também trabalha com esse tipo de aparelho. E eu estou aqui para convidar vocês, para conhecerem o nosso espaço, um espaço muito agradável, né? Com profissionais super capacitados para resolver o problema de vocês. E a Ana Carolina, como você pode ver nas imagens, já iniciou fazendo os procedimentos que toda mulher ama e necessita. Que a gente está com a pele muito bem preparada, né? Higienizada, fazer aquela limpeza de pele. Desde um procedimento como a limpeza de pele até o corporal, é para cuidar de dentro para fora mesmo, né? Sim, e aqui no Instituto Luminari a gente trabalha com massagem relaxante, drenagem linfática e todos os outros procedimentos estéticos. Com certeza, você que está em casa. Só pela voz você já viu que ela é aquela calmaria, né? Então vem desfrutar desses momentos aqui no Instituto Luminari, que a partir de hoje já está funcionando. Doutora Marisa Prado, que vai ser responsável por essa novidade. E é assim, é uma satisfação com certeza para o público que tanto necessita em casa desse atendimento, né doutora Marisa? Exatamente. O Instituto Luminari está conseguindo agora levar o consultório até a casa do paciente. Esses pacientes que não conseguem se deslocar por algum motivo, motivo de força maior, a gente consegue levar a maioria dos procedimentos com toda a biossegurança, com toda a comodidade, no lado paciente. E aí 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 E aí